Bom dia, meus amigos botafoguentes, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração e hoje, cara, dia de jogo, dia especial, Botafogo e Palmeiras pra definir aí a liderança do campeonato brasileiro, cara mas, antes disso, vamos falar sobre o Botafogo ainda buscando reforços, cara, assim, o Botafogo tá indo firme na questão de reforços uruguaios, cara vamos falar mais uma situação do Botafogo no mercado, além disso, vamos falar também de novidades que teremos no estádio de Newton Santos provável escalação do jogo de logo mais, além, é claro, da CPI sempre passando aqui no noticiário da manhã tá sempre CPI aqui acontecendo e temos uma notícia importante aí envolvendo o rival na CPI e também a CBF na CPI, cara então, vem comigo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos porque hoje tem Botafogo, hoje tem mais um dia de canal Fogão do Meu Coração, é óbvio e hoje vai ter um jogo importantíssimo, então, vambora, eu vou soltar a intro, vou voltar com o Botafogo na sua tela, vem E segundo eu, Carlos Portinho, o cara, a CBF mentiu para a CPI, sim, a CBF teria mentido para a CPI, cara vamos ver aqui o que ele falou e entender, tá bom? Então, no Twitter, o senador Carlos Portinho trouxe à tona uma acusação séria contra a CBF ela teria fornecido informações falsas à comissão parlamentar de inquérito, tá? O Portinho expressou sua preocupação com as repercussões dessa suposta falsidade enfatizando que as consequências para aqueles que mentem à CPI são severas o Portinho falou o seguinte, ó, opa, a CBF mentiu para a CPI, dia 6 vamos expor e debater as consequências para quem mente para a CPI são drásticas, aguarde dia 6 então, cara, dia 6 aí do próximo mês, o Portinho vai esclarecer que situação foi essa onde a CBF mentiu, enfim, e a coisa pode ficar feia, cara aos poucos, o Textor vai, né, botando o sistema contra a parede, cara vê se pode, cara, CBF teria mentido na CPI deixe aí nos comentários o que vocês acham disso, tá? E ainda falando sobre a CPI, cara, ela vai investigar aí uma controvérsia sobre o pênalti que aconteceu no jogo do Flamengo, cara aquele pênalti contra o Fortaleza, né, que o Fortaleza teria feito no Pedro aquele pênalti ridículo, tá bom? Então, o senador Eduardo Girão quer convocar o ex-árbitro Pérex Blasols gerente técnico e observador do VAR para explicar o lance questionado a informação do Lauro Jardim de O Globo, tá? Além do pênalti aí do jogo do Flamengo a CPI também analisará o gol do Paulinho no jogo do Atlético Mineiro e São Paulo então, cara, dois lances absurdos que aconteceram no Campeonato Brasileiro o do Paulinho eu lembro mais ou menos, mas o do lance do Flamengo eu lembro claramente né, a gente tava dando uma secadinha no rival antes do jogo do Botafogo começar e realmente teve um pênalti bizarro marcado ao gol do Flamengo e, né, não passou ali pelo Eduardo Girão que vai convocar, assim, o Pérex Blasols, enfim para se explicar, para explicar o lance questionado, tá bom? então, a CPI batendo firme aí nessa questão de lanços controversos, enfim e indo atrás de explicações para as situações muito, muito maneiro, vamos ver o que pode acontecer, tá bom? vamos falar um pouquinho agora, cara, sobre uma novidade que teremos aí no estádio Nentão Santos, cara, do nada chegou isso aqui que aparenta ser uma estátua, cara né, a base e uma estátua ali coberta de fitas de proteção, né de plástico de proteção, enfim e, cara, uma base ali meio de como se fosse um mármore preto ali um preto brilhante então, essa estátua ali está na frente ali do setor leste acredito que ainda da parte de dentro ali do estádio é uma estátua bem grande, cara, né? tu vê que o pessoal em pé bate nem na canela dela ali, tá vendo? e não sabemos o que vai, o que é ainda, não sabemos, né? se é algum jogador, se é alguma ação da Parimétrica que vai acontecer ali porém, cara, devemos ter novidade aí na... na arrumação do estádio Nentão Santos, né? devemos ter uma novidade aí no setor leste, cara ao longo do jogo vamos descobrir aí que estátua é essa e vamos trazer para vocês, é claro, antes do jogo, né? obviamente já deve estar descoberta essa estátua falando do jogo, cara, o Botafogo tem a volta aí de Bastos e Tiquinho Soares para o duelo contra o Palmeiras, tá? Bastos e Tiquinhos que cumpriram a suspensão diante do Vitória vão voltar contra o Palmeiras além disso, Igor Jesus e Alan também foram relacionados, tá? por outro lado, o Botafogo não vai contar com o Meia e Eduardo por lesão muscular, né? será desfalque a provável escalação do Botafogo é a seguinte, ó John, Damian Soares, Lucas Schalter, Bastos e Marçal Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino Júnior Santos e Tiquinho Soares o Oscar Romero pode entrar também aí fazendo a função do Eduardo, cara mas a tendência é que seja quatro atacantes, cara Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares como eu falei, o Alan e o Igor Jesus reforços que foram recém-chegados, né? já vão para o jogo e podem ser novidades podem estrear aí durante a partida então, deixem nos comentários o que vocês acham desse time deixem nos comentários a sua opinião sobre essa formação, sobre essa escalação e como vocês substituiriam aí a ausência do Eduardo, tá? e, cara, outra notícia importante aqui é que o Botafogo está buscando mais um bruguaio sim, o Botafogo está negociando aí por Anderson Duarte segundo o Matias Torres, tá bom? Anderson Duarte, jogador do defensor do Uruguai assim como o Facundo também, né? o Botafogo desistiu do Facundo por achar que já tinha muito volante no elenco, enfim e está atrás desse cara aqui, Anderson Duarte que, cara, tem 20 anos, né? vamos botar até aqui o transfer marx do jogador ele é um atacante, tá bom? ele já passou pela seleção uruguaia sub-20 e só defendeu aí o defensor na carreira, né? muito novo, moleque muito novo só defendeu aí o defensor tem 3 títulos na carreira, tá bom? é um ponta-direita tem 1,75m e está aí, cara está aí, ele veio da base do defensor como eu falei, cara nessa temporada ele tem 6 gols e 4 assistências então, Botafogo ainda traz de atacante como eu falei, podemos ter surpresas aí nessas janelas de transferência e não deve vir somente os jogadores que a gente achava que viria, né? deve vir mais jogadores deve vir mais novidades, tá bom? bom, galera, o vídeo de hoje foi esse hoje é um jogo importantíssimo Botafogo e Palmeiras praticamente com os ingressos esgotados devem faltar pouquíssimos ingressos menos aí de mil ingressos para serem comercializados vai ser casa cheia, tá? todos os setores aí praticamente esgotados, tá bom? alguns já esgotados só tem um ou dois setores então garanta o seu ingresso está vendo esse vídeo agora para ter sua última chance de garantir o seu ingresso no botafogo.com.br barra ingresso, tá bom? você vai achar lá o seu ingresso Botafogo precisa vencer um jogo importante jogo de 6 pontos para continuar na liderança e ampliar sua vantagem aí contra os Palmeiras podemos ter estreia no jogo de hoje podemos ter muitas coisas interessantes tá bom? novidades do Newton Santos viu a estátua lá enfim, várias paradas diferentes que devem acontecer então hoje também teremos transmissão de recepção de ônibus ó, vivo lá direto do jogo então se ligue aqui no canal que você não perde nada tá bom? deixe seu like se inscreva ative o sininho compartilhe esse vídeo com seus amigos e ficamos por aqui segue nossas redes sociais está passando aqui em cima fogão do meu coração em todas elas e o nosso site fogão do meu coração ponto com ponto br valeu? tamo junto um grande abraço fico por aqui tá bom? Obrigado.